Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje é o segundo dia do nosso Desavio Detox já preparei todas as coisinhas aqui para mim fazer o meu suco, o primeiro suco do dia né gente vou quebrar o meu jejum com suco detox, aqui tem uma laranja, aqui ó tem três pedacinhos de pepino pepino japonês, por isso que tá com a casca assim, eu não tiro a casca gente, aqui tem meio limão, é limão tahiti, couve e aqui tem dois pedacinhos de gengibre, e eu também coloco gente um copinho, aqueles copinhos americanos de vidro sabe, de água também dá mais ou menos umas 100, 110 ml de água, vou bater aqui agora gente, vou mostrar para vocês gente ó, ficou pronto o meu suquinho detox ó, dá um copão grande assim ó, cheio, é, e uma coisinha que eu queria falar para vocês gente, eu couro meu suco tá, eu não tomo ele sem coar gente, eu tenho que passar pela peneira, senão não consigo tomar gente, é, como tem a laranja, o limão descascado né, daí fica os pedacinhos de bagaço na hora que a gente bate sabe, no liquidificador, então eu prefiro coar gente, mas quem conseguir tomar sem coar, é, tá bom também, mas eu prefiro coar gente ó, eu gravei até um storyzinho lá no Instagram mostrando o suco também para vocês tá gente, se vocês não me me seguem no Instagram, vou deixar aqui embaixo, passando aqui na tela ou aqui embaixo, tá bom meus amores, a hora que eu for preparar o meu almoço eu volto aqui para mostrar para vocês, o que que eu vou preparar de almoço hoje, vou quebrar o meu jejum agora gente, com esse suco detox agora já é quase 11 horas da manhã gente gente, vou começar a preparar o meu almoço agora, aqui eu tenho um brócolis, eu coloquei ele na panela com um pouquinho de água, que eu vou cozinhar ele e depois acho que eu vou fazer ele fritinho na manteiga com um pouquinho de alho e cebola aqui eu tenho uma cenoura, tenho pimentão, tô pensando em fazer uma saladinha de cenoura com pimentão gente, que eu amo salada de cenoura com pimentão e de proteínas que eu vou fazer ovo gente, vou comer ovinho hoje de novo, que eu adoro comer ovo gente E aí 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 Tchau, tchau. Eu tô ali, o brócolis tá quase ficando pronto, eu deixei ele no fogo pra dar uma fritadinha na manteiga, tem uma banana aqui, gente, que eu congelei, ela já faz uns dois dias que tá congelada, ela tava quase estragando, gente, tá bem madurinha, eu vou tentar ver se eu consigo fazer um sorvete, eu vou bater aqui no liquidificador, vou bater nesse vermelho, porque ele é mais forte que o preto, ver se eu consigo fazer um sorvetinho que eu vi na internet, é um sorvete de banana low carb, eu vou colocar um pouquinho de creme de leite também, gente, pra ajudar a bater, eu vou usar esse creme de leite, aqui da triângulo. Então, eu vou colocar aqui, gente, vou ir batendo, vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, sorvete ficou assim, mas ficou cremoso, agora eu vou colocar no congelador, que eu acho que tem que ficar umas três horinhas no congelador. Gente, meu almocinho ficou pronto, aqui ó, fritei um ovinho pra mim, saladinha de cenoura com pimentão e o brócolis, gente, esse brócolis ficou maravilhoso, um cheirinho, um sabor gostoso da manteiga com alho e cebola, sabe? Vou almoçar agora, meus amores, e a hora que eu for lanchar à tarde, eu mostro pra vocês o que eu vou comer de lanche hoje, tá bom? Gente, agora já é umas três e vinte da tarde e eu vou dar uma olhadinha pra ver se o meu sorvete já gerou. Parece que tá durinho, gente, ó. Vai ser isso que eu vou tomar de lanche da tarde hoje, vou tomar esse sorvetinho de banana, gente. Quer, filho, também? A gente, parece que ficou durinho aqui em volta, só no meio que tá um pouquinho mais molinho, ó. Olha, o Chico tava mostrando, ó. Parece que ficou bem cremoso, né? Vou colocar um pouquinho aqui pra eu provar, ver se ficou bom. Quer, filho, também? Uhum. Quer sorvete? Uhum. Um sorvete. Um sorvete. Um sorvete. Vou provar agora, né, gente? Olha, assim, olha, assim. Ficou maravilhoso, né? Muito bom. Ficou bem cremoso, Dina. E ficou bem docinho também por causa da banana, né? Que tava bem madurinha e passa em casa, Dina. Delícia. Begou, begou. Não tem uma gota de açúcar, gente. Só banana e creme de leite mesmo, ó. Maravilhoso. Saí pra fazer uma caminhadinha agora, gente. Ó quem veio me acompanhar aqui. Oi. Minha princesinha, ela adora, gente. Vamos fazer uma caminhadinha, gente, porque ainda não dá pra correr, né? A gente vai. Então vou só caminhar. A gente vai pegar uma... A gente vai na farmácia pegar um remédio familiano. Vou passar na farmácia, né? Pegar um remédio pra Milena também, né? O joelho da Milena tá machucado. É. O joelho da Milena tá machucado. Aí vou passar na farmácia, vou passar no supermercado também na hora da volta, gente. É o que dá salgadinho e miojo. Vai gastar, né? Um pouquinho, né? Miojo da mãe que eu vou pegar. Miojo da mãe que eu vou pegar. Acabei de preparar a minha última refeição de hoje, a minha janta. Eu fiz um ovo cozido, a mesma saladinha do almoço, de cenoura com pimentão e o brócolis, gente. Eu vou comer só isso, porque eu não tô com muita fome, gente. Nem sei se eu vou aguentar comer tudo isso, sabe? Eu não tô com muita fome hoje, gente. Vou virar a câmera aqui pra conversar um pouquinho com vocês, meus amores. Então, meus amores, eu vou finalizando esse vídeo por aqui com vocês. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Cheguei da caminhada, acho que já faz uma meia hora que eu cheguei com a minha filha. Daí eu passei no supermercado, passei na farmácia. Por isso que eu nem filmei mais pra vocês, gente. Então, vou jantar agora. Agora já é sete e meia da noite. Vou jantar. Essa vai ser a minha última refeição de hoje. E daí agora, só amanhã, que eu vou quebrar o jejum agora, né? Com suco detox, né? E, ai, eu acho que eu nem tomei café hoje à tarde, gente. É, sério, eu acho que eu nem tomei café. Porque eu tomei aquele sorvete de banana, né? Por isso que eu senti um pouquinho de dor de cabeça aqui, né? Hoje eu não consegui correr. Infelizmente, só dar uma caminhadinha. Porque eu ainda tô naqueles dias, né? Do período menstrual, né, gente? Então, não dá pra ficar correndo e fazer exercício mais intenso. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Obrigado pra cada um que assistiu esse vídeo até o final, gente. Se quiser me acompanhar nessa jornada de perda de peso, é só se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E se quiser entrar nesse desafio, gente, detox. Vão ser 10 dias de detox. Ainda dá tempo de você entrar, de você começar, gente. Depois que você assistir esse vídeo, você já pode começar. O nosso desafio vai até o dia 3 de março. Um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!